Quando perdido na noite Sem saber onde me acolhe-te Ou aonde recolher-te Se me afasto do meu ninho Eu só conheço um caminho Ao Dom Rodrigo vou beber Há cá tudo do que eu gosto E não sou só eu aposto Que penso desta maneira Tem viola, tem guitarra Falta que gosta da farra E uma boa garrafeira Ou isso canta o Rodrigo Que é fadista e é amigo Canta bem qualquer poema Oi, sou Chico e o Manel A Manel e o Carmocello Às vezes a Mariema O Raul e o Nobre Costa Tocam-me só para quem gosta Os fados todos catitas Há um bar bem atestado Há pessoal afirado E há senhoras que dão tinta E há senhoras que dão tinta E há senhoras que dão tinta A sério não é conversa Venha ao Dom Rodrigo e esqueça Que esta vida é só dois dias A sério não é conversa Venha ao Dom Rodrigo e esqueça Venha ao Dom Rodrigo e esqueça Vem àssa